Olá, Ser de Lulas, que bom te ter aqui comigo mais uma vez, mais uma semana, aqui no podcast Café com os Anjos, nessa linda segunda-feira, espero que você esteja tendo, eu sempre erro falar isso, gente, esteja tendo uma semana e uma segunda-feira muito iluminada, que você esteja bem cheio de energia para seguir aí o resto dessa semana numa boa vibração e falando em boa vibração, inclusive hoje a gente vai falar sobre isso, né, sobre aumento de energia, aumento de vibração, mudança da tua energia, mas de uma perspectiva um pouco diferente, porque existem milhões de formas, na verdade, da gente elevar a nossa vibração e o que eu vou falar hoje é algo que os anjos me inspiraram, como sempre, vocês sabem que são eles que inspiram tudo por aqui, então é algo que eles me inspiraram a fazer, a falar com vocês a respeito, eles acordaram, na verdade, como eles gostam de fazer de vez em quando, eles me acordaram no meio da noite essa semana, me mostraram uma imagem e me falaram para eu fazer o podcast sobre isso, tá, a imagem era a seguinte, era, eu vi uma mulher batendo muito num bebê na rua, tinha dois filhos, na verdade, um pouco maiorzinho, tinha, assim, uns três anos, o outro era um bebê de colo e ele me mostrou, né, os anjos, na verdade, foi, o meu anjo da guarda estava ali junto, ele me mostrou, então, essa mulher, ela jogou o bebê, assim, na rua, no meio fio ali e depois ela fez o filhinho maior ali, um menino, na verdade, era um menino, assim, de uns três aninhos, fez o bebê, né, o filho, a criança maiorzinha bater no bebê, é, que estava ali no chão e foi horrível, assim, horrível, eu chorava muito ali vendo aquilo, acordei super mal, super triste e eles me falaram o seguinte, antes de eu acordar, eles falaram, é isso que vocês precisam entender, o que que eles estavam querendo dizer com isso, ser de luz? Eles estavam querendo dizer que não é o foco, o nosso, na verdade, não é numa coisa só, não é, por exemplo, né, só no coronavírus, mandar luz e luz e luz só para o coronavírus, eles estavam falando que, para a gente parar para pensar na verdade, quanta coisa existe nesse mundo que precisa tanto, tanto de luz e de amor, essa história do coronavírus foi simplesmente uma consequência energética desse aglomerado de energias negativas, mas claro, como eu já falei no último episódio, até se você não ouviu o último episódio do coronavírus, vai lá ouvir, como eu falei naquele episódio, faz parte do processo de evolução, de expansão de consciência planetária, passar por essas situações, né, que são globais, que afetam o mundo todo, porém existem situações que não estão afetando o mundo todo, mas que ao mesmo tempo afetam, sim, não estão afetando de forma consciente, mas estão afetando de forma vibracional muito, que é, por exemplo, por exemplo, né, essa situação que eles me mostraram, né, das crianças, dos bebês, quantos bebês, quantas crianças no mundo todo, a todo minuto, são tão maltratados, ai gente, só de pensar nisso me dá um treco no coração, mas quantos bebês passam por isso, né, nascem em famílias que não, que a família nem queria, ou que a família não tava nem um pouco preparada pra ter aquela criança, e depois tratam aquela criança como se fosse um saco de batata, e isso é muito horrível, eu nem posso falar muito nisso, que mexe muito comigo, essas coisas, quantas crianças sendo abusadas, quantas pessoas sofrendo muito por conta por conta de guerras que são criadas entre países e bombas que são jogadas, pessoas tentando, né, achar um refúgio, achar um lugar, um lugar seguro pra viver, pra estar, né, quantas pessoas se matando aí, se julgando de uma forma tão pesada, de uma forma tão, tão má mesmo, por causa da religião, por exemplo, quanta coisa, não é, acontece aí no plano de fundo, quanta gente passando fome, quanta desonestidade, quanta falta de compaixão e de equilíbrio no mundo, né, e quando a gente para pra pensar nisso, você até, nossa, dá até uma coisa, né, você até fica ali, é, assim, sem, parece que a gente fica de mãos atadas, né, parece que a gente fica, é, enfim, é engraçado, porque ao mesmo tempo que a gente sente isso, se a gente para pra pensar, pensar, o ser humano também evita pensar, sabe, o ser humano evita se responsabilizar por essas situações, tipo, não tá acontecendo no meu país, vou fingir que nem, que não acontece, não vou falar sobre isso, né, não vou, não vou ficar discutindo sobre esse assunto, sei que existe, mas prefiro não falar, prefiro fingir que não tá acontecendo, e a gente acaba se aquietando com relação a coisas que estão sim, como eles falaram, né, estão sim afetando a gente, mesmo que a gente não tenha consciência, mesmo que a gente não saiba e não entenda que, que aquilo tá, aquilo faz parte da vibração que tá no nosso planeta, né, e a gente tá nesse planeta, então a gente também é tocado por essa energia, e, enfim, é complicado, é uma energia pesada, é uma energia dolorida, né, quem é empático, assim, como eu, por exemplo, não pode, né, é uma coisa assim, você pensar nisso, você sente aquela dor física, assim, é bem difícil, mas o que que eu quero te dizer com isso, falando em aumento de vibração, falando em mudança de energia, que foi o que os anjos falaram, eles falaram, não foque somente nessas situações que acontecem uma vez a cada 50 anos, para mandar luz, mandar amor, né, quando a água bate, né, você aprende a nadar, né, quando o coronavírus tá batendo aí na porta da tua casa, que você vai começar a aprender a rezar, mandar luz, a meditar, né, não é assim também, o que eles querem que você tenha consciência é que existem muitas situações que a gente pode também estar ajudando, que a gente pode também estar fazendo algo a respeito, através desses envios de amor e de luz e de cura e de anjos, para que o coração das pessoas seja tocado, para que haja ali algum certo tipo de proteção, para que haja ali um segundo de compaixão que pode mudar tudo, né, então, isso, quando a gente faz isso, eu já falei muito sobre essa questão aqui com vocês antes, quando a gente faz isso pelos outros, a nossa vibração é que aumenta, a nossa energia é que altera, porque você deixa de pensar tanto em você e você para para entender que existem pessoas que talvez precisem mais, e quando você faz pelos outros, você recebe em dobro, então, né, então, por que não, né, de vez em quando você colocar nas suas orações aí essas pessoas, essas situações, talvez até pessoas que você conheça, que possam de alguma forma estar passando por algo assim, muito difícil, muito complicado, muito dolorido, e você, né, enviar luz, visualizar essas pessoas preenchidas de luz, odiadas por anjos, com o coração sendo tocado, com o coração sendo curado, isso, isso vai aumentar a tua vibração, esse é um dos caminhos para a mudança vibratória nossa, esse é um dos caminhos para a alteração da tua energia, para que você se sinta bem, para que você passe por um processo de cura, para que você melhore a tua vida, melhore o teu bem-estar, melhore a tua saúde, esse é um dos caminhos mais puros de acesso a esse tipo de energia mais elevada, que nós todos precisamos, então, mais uma vez, eu estou aqui para te inspirar, parar para pensar nisso, há quantas situações precisam também da tua luz, do teu carinho, da tua compaixão e da tua oração, quantas pessoas espalhadas pelo mundo, como eu falei, uma oração pode mudar tudo, uma oração pode tocar um coração, trazer uma compaixão ali, em vez daquele assassino dar um tiro, ele desiste, ele foge, em vez de matar alguém, por conta da energia, da vibração, do amor que você enviou para aquela situação, uma inspiração, um anjo que consegue, de alguma forma, inspirar alguém, dar força para alguém, tocar o coração de alguém, e isso acontece quando a gente se une, quando a gente decide de ser luz, e fazer o nosso papel, aqui na terra, esse é um dos papéis que a gente, todos temos, todos escolhemos ter como ser humano, é sermos ser humanos, é vivermos, aprendermos a viver, em comunhão, então, é importante que a gente tenha esses momentos, de, de pausa, e, e de, consciência, e de análise, e de oração, e de, fazer algo, por alguém, como eu falei, isso é uma coisa que me inspira muito, assim, que toca muito no meu coração, os anjos estão aqui, inclusive, falando isso com você, através de mim, vocês devem estar até percebendo, que o negócio está mais calmo, normalmente, quando eles falam comigo, eu fico assim, mais serena, mas, eu quero te inspirar, a fazer isso, eles me inspiraram, inclusive, a fazer isso com vocês, eu vou começar, a, tentar, de alguma forma, incluir isso, nas minhas lives, que eu faço, lá no Instagram, então, se você não me segue, vai lá me seguir no Instagram, tá, é, tentar, de alguma forma, unir, e reunir as pessoas, em oração, por essas diversas, inúmeras, situações, que acontecem no mundo, e que precisam, da gente, sabe, precisam, da nossa energia, do nosso amor, e mais que tudo, da nossa compaixão, a compaixão, ela está diretamente ligada, ao amor, e, como eu sempre digo aqui, né, o amor é o que cura, é o que transforma, é o que, muda tudo, dentro de nós, e a nossa volta, é o que muda o mundo, é o que tem o poder, de, transmutar, toda e qualquer energia, por pior que ela seja, e quando a gente se une, para fazer isso, essa energia do amor, ela, tem um poder ainda maior, ela tem, ela tem, ela tem a força, né, ela, manifesta, porque existem mais, mais pessoas, né, cuidando, daquela energia, é como se, eles estão me mostrando, é engraçado, eles estão me mostrando, é como se fosse um queijo, sabe aqueles queijos, aqueles queijos redondos, tipo queijo Minas, e você corta ali a fatia, então, é como se a gente se unisse, nós somos o queijo todo, e a gente se une, então, para, para compensar, de alguma forma, aquele buraco, que foi tirado, daquela fatia, não sei se dá para entender, eles às vezes usam, esses símbolos, e essas imagens, para tentar explicar, alguma coisa, não sei se nem fez sentido, aí para você, que para mim, eu consigo, eu consigo visualizar, mas falando com palavras, não sei se vocês conseguem entender, o que eu estou querendo dizer, mas, enfim, mais uma vez, eles pediram para eu falar sobre isso, para eu te inspirar, e fazer você entender, entenda, que a tua energia tem o poder de mudar, de alterar, de elevar, através dessa prática, através do envio de amor sincero, através da abertura do teu coração, com uma compaixão, pelo próximo, como eu falo, como já falei, mesmo que você não conheça, essas pessoas, que você está enviando isso, energia é energia, ela não tem barreiras, ela não tem preconceitos, ela não vai funcionar, só se você conhecer a pessoa, porque você é um com essa pessoa, então você tem acesso à energia dela, se você quiser, então, entenda, que se você está querendo mudar a tua vibração, se você está querendo levar a tua consciência, abrir, expandir, crescer, se sentir bem na tua vida, começar a mudar as situações, mudar, as dificuldades, as dores, comece praticando isso, comece praticando compaixão, e se unindo com outras pessoas até, e mandando então, como eu falei, luz, amor, os anjos, para essas infinitas, situações que existem aí no nosso mundo, assim a gente ajuda, ao todo, e a nós mesmos, como eu falei, da mesma forma que essas energias, elas, elas, influenciam a gente negativamente, mesmo que seja, algo acontecendo lá nas Filipinas, mesmo que seja algo lá do outro lado do mundo, ela te influencia, ela te afeta como um todo, porque você faz parte, desse todo, e da mesma forma que ela pode te, influenciar e te tocar, até alterar a tua vibração de uma forma negativa, ela também pode tocar, e alterar a tua vibração de uma forma positiva, é sempre uma escolha, então, comece a ter mais consciência, e, e buscar mais por esse caminho, da oração, e do envio, de tudo aquilo que essas pessoas precisam, para que elas, sejam mais amor, tá bom, ser de luz, então, presta atenção lá nas minhas lives, eu vou fazer, pelo menos uma vez no mês, uma live dedicada a isso, tá bom, então, fique esperto lá, para você, se encontrar comigo, e para a gente se reunir, então, em oração, e, em meditação, para enviar essa luz para o mundo, juntos, como eu falei, isso fortifica a energia, dá mais força, para que ela tenha capacidade, de, de mudar, tá bom, e, e é isso, então, me siga lá, tá, Mari Molina, vidalística, é só procurar, e, e, e é isso, tá, então, faça isso essa semana, lembra, se você gostou do podcast, se te inspirou de alguma forma, me escreve, que eu amo receber as mensagens de vocês, amo receber as mensagens de vocês, quando vocês ouvem o podcast, depois me dizem o que acharam, então, me escrevam, tá bom, se você é novo aqui no podcast, se inscreve aqui no podcast, ou se você é novo no meu canal no YouTube também, porque o podcast agora também está disponível no YouTube, então, se você é novo aqui no YouTube, você também se inscreve aqui no canal, clica no sininho, para você ser notificado quando vier um vídeo novo, tá bom, meu canal é bilingue, então, não, não se, não, não pense que você está no lugar errado, tá, tem vídeos em português e em inglês no meu YouTube, mas, enfim, é isso, tá bom ser de luz, eu te desejo uma semana abençoada, e eu desejo de verdade que até o final dessa semana você esteja numa vibração mais elevada, numa vibração mais positiva, de mais amor, com o coração mais aberto, com mais luz fluindo dentro de ti, através dessa prática, tá bom, tenha esse comprometimento para com o mundo, porque você é o mundo, tá, fique bem, que os anjos te guardem, te abençoem, te protejam, e te iluminem durante toda essa semana, durante todos os teus dias, e a gente vai se falando, tá bom, até a semana que vem então, no próximo episódio aqui do podcast, café com os anjos, um beijo no teu coração, e, namastê, e aí, e aí, tchau, 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 tchau,